Olá, meu nome é Bruno Soares Zimmer e hoje eu vim apresentar a vocês um trabalho com o nome de Challenge on a Crossbar Magnetic Random Access Memory Project. Feito por mim, com a auxílio dos professores Paulo Buttsin e Rafael Pro. Esse trabalho consiste em um desenvolvimento de uma memória M-RAM utilizando a arquitetura de crossbar. Vamos explicar um pouquinho do porquê fazer isso. Atualmente, nós estamos vivendo um impasse que as nossas atuais memórias não voláteis estão com um limite de crescimento em vista. Elas sendo o HD e a Flash, principalmente, elas não vão conseguir crescer por muito tempo. Por causa disso, nós devemos encontrar novas soluções que podem escalar por mais alguns anos na nossa sociedade. Elas são como a R-RAM, ou F-RAM, PCM e a M-RAM. A nossa escolha nesse projeto foi a M-RAM. Por quê? Porque nós acreditamos que ela é a melhor opção por ter um melhor tempo de acesso e uma maior endurance, uma maior durabilidade. Nela, nós vamos estar utilizando STTs MTJs, que são os main restores dessa memória, que vão guardar o dado. E na nossa arquitetura, ele vai ser de extrema importância. O primeiro passo desse trabalho foi fazer uma caracterização do nosso modelo matemático, do MTJ, que nós estamos utilizando nela, a partir de uma curva deles juntos, que é mostrada no slide. E o porquê que nós escolhemos a M-RAM? Porque comparada à Flash e à HD, ela tem uma velocidade de acesso muito maior. O HD tem 0,15 milissegundos, a Flash Memory tem de 15 microsegundos, enquanto a M-RAM tem de quase 2 nanosegundos, o que é um tempo muito rápido. Comparado às outras memórias não voláteis, ela tem uma endurance muito maior, uma durabilidade muito maior. Sendo a da PCM e da R-RAM em média de 100 ciclos, a da M-RAM em de mais de 1.000 ciclos. A nossa arquitetura, ela está sendo utilizada pelo principal fato de que precisamos economizar espaço. Espaço custa dinheiro e esse é o nosso principal objetivo utilizando essa arquitetura. Como podemos ver em comparação com uma memória de uma BitCell, de uma SRAM com seis transistores, a BitCell utilizada economiza muito espaço. Enquanto na SRAM nós temos seis transistores ocupando para cada Bit armazenado, no nosso caso nós vamos ter simplesmente um MTJ ligado a duas linhas, a WordLine e a BitLine. E a partir dele vamos conseguir controlar tudo. A nossa memória, ela é uma RAM Memory. Então, ela tem sistemas periféricos para o controle da sua matriz, sendo eles sensifiers, pre-charge, write drivers, row and column decoders. E isso facilita muito o acesso. A partir deles nós vamos manipular a nossa crossbar. A nossa crossbar, como pode ser vista, ela é uma matriz de MTJs apenas ligados pelas suas BitLines e WordLines. Mas qual é o grande problema a ser enfrentado nesse tipo de memória? O principal e o maior de todos é a Sneak Current. No momento que nós não temos um selecionador dentro das nossas BitCells, a nossa corrente pode passar por células periféricas a que a gente está escolhendo durante a escrita e a leitura de uma certa célula. No nosso caso nós temos dois modelos de matriz, uma com quatro e outra com nove bits. Podemos ver que no modelo com quatro bits nós selecionamos a célula 1-1 e três das outras são afetadas pela Sneak Current, tendo ela começando em WL1, passando pela célula 2-2 e saindo em BL1. No segundo caso nós temos uma memória com nove bits e dentre esses, seis são afetados pela Sneak Current, entrando em WL1 e saindo em BL1 por dois caminhos diferentes também. Nós também vivemos testes em cima disso, nós podemos observar o nosso pior caso, que é dado quando nós estamos numa troca de alta para baixa resistência, o nosso melhor caso de uma baixa para alta. Nos outros casos nós também podemos observar como a Sneak Current atua em cima da nossa BitCell. Em trabalhos futuros vamos estar desenvolvendo circuitos periféricos para estar utilizando nossa matriz de memória e aumentando o tamanho do core para ver quais são os impasses enfrentados no caminho. Muito obrigado, esse foi o meu trabalho.